70 anos, 7 horas da manhã de domingo, trabalhando com toda a sua família aqui em Copacabana. O senhor é valente. Já oferei três timores, quatro hoje na vestida, tenho uma foto e um joelho, mas tenho que trabalhar. Firme e forte. O senhor se junta a 25 milhões de brasileiros que são autônomos. Tem 25 milhões de brasileiros que tem a rotina do senhor. Não sabe quanto ganha no final do mês. E é a sua coragem que sustenta, talvez, a falta de coragem de outras pessoas. A sua instabilidade que sustenta a instabilidade dos funcionários públicos de alto escalão do nosso Brasil. É o senhor que trabalhando aqui que sustenta toda a máquina pública. E nós ainda temos essa oportunidade de estar aqui trabalhando. O senhor Jens, que não tem condições de trabalhar. Hoje é essa necessidade. O Brasil é esse? Gilberto, a gente está aqui. Vamos curtir e trabalhar na praia hoje. Com certeza. Valeu. Valeu. Pessoal, é exatamente isso que eu conversei aqui com o senhor Gilberto, em Copacabana, sete horas da manhã de domingo. Nós estamos vivendo um momento no nosso país que parte do funcionalismo público em todas as áreas. Eu não vou falar uma área específica, mas pleitei em aumento, depois de quase dois anos, de escassez de recursos do governo federal. Produziu menos, vendeu menos. As pessoas ficaram muito tempo paradas em casa. E é justamente o senhor Gilberto, aqui em Copacabana, que somado aos 25 milhões de trabalhadores autônomos e 33 milhões de trabalhadores do setor privado, que sustenta o funcionalismo público. O Estado não vive de recurso próprio. O Estado vive de recurso das pessoas que têm instabilidade. E essa instabilidade que é responsável pela estabilidade de parte do funcionalismo público, de parte não, de todo o funcionalismo público do nosso país. Então você, funcionário público, quando quer um aumento nesse momento, lembre que às sete horas da manhã de domingo tem uma pessoa aqui em Copacabana trabalhando para pagar o seu salário. E esse trabalhador que está aqui em Copacabana, ele está ganhando muito menos e ficou meses sem receber. Pensa nisso. Um país forte só se faz quando o pensamento é coletivo e não individual. Forte abraço, pessoal. Um feliz domingo para vocês. Tchau.